A aplicação Pokémon GO está fazendo história e não é para menos, pois se trata de um projeto visionário que prometeu trazer as nossas criaturas favoritas ao mundo real. O caso que hoje lhes contarei é estremecedor, pois já sabem que na maioria das vezes a realidade supera a ficção. Tudo aconteceu no dia 8 de julho de 2016 nas localidades de Riverton, localizada no estado norte-americano de Walmen, Estados Unidos. Era muito cedo e os primeiros raios de luz atravessavam a janela do quarto da nossa protagonista deste sinistro caso. Então, a jovem de 19 anos chamada Sheila Wings despertou de seu sono e pegou seu celular, a fim de sair ao exterior e utilizar a aplicação Pokémon GO. A mulher saiu com o celular na mão e se dirigiu ao rio próximo de seu lugar, pois, segundo seu testemunho, queria experimentar uma sensação próxima do que sentiria ao sair para capturar um Pokémon na vida real. Ao ficar alguns minutos na região, depois de ter capturado alguns Pokémons, Sheila observou uma figura muito estranha meio submergida nas águas cristalinas do rio. Ao analisar o estranho objeto, a mulher se deu conta de que se tratava do dorso de um homem, o qual ela conseguia visualizar sobre as águas. Na verdade, se tratava de um cadáver de um homem com uma idade mediana, o qual vestia uma camiseta de cor preto e uma calça de mesma cor. Sheila pegou seu celular e chamou o 911 o quanto antes. Chegaram as autoridades e, após analisar o corpo, inferiram que ele estava submergido no rio por mais de 24 horas. Como era de se esperar, a experiência afetou muito a jovem. Ainda não se deu um veredito ao que ocorreu a este sujeito. Este não mostra sinais de violência em seu corpo. Sem dúvidas, este é um caso bastante estremecedor. E nos lembra que todos estamos expostos a este tipo de situação. Fica aqui a minha dica para que jogadores de Pokémon GO não se aventurem em lugares perigosos. Agora me diga, como teria reagido ao estar exposto a uma situação similar? Seus comentários complementam o conteúdo apresentado. Me ajudaria dando like e compartilhando. Muito bom dia, tarde ou noite, seja qual for a hora que tiver visto este vídeo.